mostrando esse animal o gato selvagem eu vou soltar ele vou mostrar a vocês a mão e ele rasgou com as unhas né a minha mão com suas unhas fiadas ele é maior do que o gato doméstico bem maior e bastante agressivo olha só ele agarrou minha mão ele parece muito com o gato doméstico mas a diferença é que tem um focinho mais fino certo um focinho mais alongado mas ele é muito agressivo olha só agressivo demais muito agressivo e agora pegou aqui na minha mão e não quer mais soltar e eu tenho que liberar ele porque se eu liberar ele agora ele vai me morder certo mas eu vou ter que liberar ele olha só enquanto ele é extremamente arisco deixa eu ver se eu pego ele aqui o focinho dele direito olha só que bacana vou ter que liberar ele e vou ter que também tirar as unhas dele aqui da minha mão porque se eu liberar ele aqui com as unhas em minha mão ele vai morder olha só vai lá vai simbora lavar ele lá na mata já e eu vou aqui acompanhar ele olha só a minha mão gente olha como é que tá ai 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 das unhas dele ai que foi com as unhas vou lavar agora com sabão e água